Música Saída 731 Camboriú, acesso, primeiro acesso 15 horas 2 minutos, 15 e 2, estamos na BR-101, Rodovia Governador Mário Covas Litoral de Santa Catarina, estamos direcionado e indicado a Porto Alegre, pessoal Hoje é sábado, tarde de sábado, de 2024, 6 de janeiro Temperatura, está na casa dos 28 graus Saída 131, Balneário Camboriú, primeiro acesso Camboriú a 500 metros Como eu já falei para vocês, vamos pegar alguns trânsitos por aqui, mas faz parte da profissão Mais uma vez eu quero agradecer a todos do canal Que está aí curtindo, compartilhando, assistindo os meus vídeos Bastante gente aí, curtindo as viagens Itapema, Porto Belo e Tijuca, siga em frente Balneário Camboriú, primeiro acesso Camboriú Saída 132, Balneário Camboriú, Avenida dos Estados Camboriú a 500 metros, KN132 E aí, olha isso E aí, olha isso E aí, olha isso Pessoal, eu sei que os vídeos estão sendo regravados Mas é o que tem para agora Bora mostrar mais um pouco aí Limite de município Camboriú, Balneário de Camboriú Camboriú, bairro São Francisco de Assis Use a saída 134 Balneário Camboriú, saída 134, Avenida Terceira Saída aqui ó, direita Saída 136, Balneário Camboriú, Interplayas E retorno a 2km, Itapema de Iguaçu, Florianópolis Siga a la tienda E ativar um pouco A tinta 1,5km, Itapema de Iguaçu, Mariana Bairro Rio Pequeno, bairro São Judas Use a saída 136 A Bairro Rio Pequeno, bairro São Judas Mais congestão ali na frente, olha lá Tem um circo aqui pessoal, do lado direito Esse circo aí é do Marcos Frata Marcos Frata, ele tá com um circo aqui, Camboriú Bem na entrada da porta do circo tá escrito lá, Marcos Frata Olha só as carretinhas do circo do homem Umas par de carretas deles, olha Carretona top hein, meu E é tudo nove eixo hein, meu É tudo nove eixo Caboclo não é fraco não Caboclo não é fraco não Caboclo não é fraco não é fraco não é fraco? Caboclo não é fraco não é fraco não é fraco não Mas não é todo o nome dele é Marcos Frota né Camboriú, Balneário de Camboriú já ficou no retrovisor Próxima cidade aí, Itabema A capital do Ultraleve A capital do Ultraleve A capital do Ultraleve A capital do Ultraleve Praia do Estaleiro Entrada aqui, ó Esquerda Entrada aqui, ó Temperatura aqui, Itapema, 26 graus Tchau 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 Saída 142 Inter praias e retorno a 500 metros Bem-vindo a Itapema A capital Catarinense de Ultraleves Saída 142 Inter praias e retorno Veículos leve 100 km por hora Veículos pesados 80 km por hora Viatura aqui nessa base Tem com força, viu? Tem pra mais de 20 viaturas Ali nessa base Eita Deixa um abraço aí Todo o pessoal aí Da PRF aí Né? Que tá trabalhando aí Né? Trabalhando em dobro aí No final do ano No começo do ano Um abraço aí Um abraço aí Equipe da PRF Né? Sei que tem vários PRFs aí Que me seguem Muito obrigado pela atenção Um abraço Seu Antônio Silva Né? De Picos Piauí Ele é da PRF De Picos No Piauí Olha o trânsito Olha o trânsito Olha só Trânsito voltando Para São Paulo Saída 746 Itapema Canto da Praia E retorno A 1km Pessoal Esse ano Como eu já falei Para vocês Né? Eu Estou pretendendo Pegar minhas férias Um pouquinho mais cedo Do que o Normal Né? As minhas férias Na realidade Ela chega Em Maio Maio Junho Julho Né? Só que esse ano Eu quero ver se eu tiro ela Em março A gente vai Minhas férias Em março Esse ano Se tudo der certo Se Deus quiser Vamos Sair de férias Até o dia 5 de março Se Deus quiser A gente sai de férias Né? Pretendo Pretendo Sair de férias Porque No dia 8 E no dia 9 Eu vou estar Casando Né? Quero dar um passeio Né? Dar um passeio E ficar uns Uns 15 dias Mais ou menos Só curtindo Aí Né? Um passeio Esquecer um pouco De trabalho Esquecer um pouco De casa E Talvez a gente Dar um pulinho Na praia Né? Eu e a Yane Lá No Estadão Do Espírito Santo A intenção É ir pra lá Se tudo correr bem Pessoal Do jeito que eu tô Programando aqui Quer dizer Eu não tô programando Eu tô pensando Né? Por enquanto Não tem programação Nenhuma É só pensamento Porque a gente Programa Não dá certo Então pensar É uma coisa Programar É outra Se tudo correr bem Do jeito que eu tô pensando A gente vai programar Essa viagem aí Quer dizer Programar não A gente vai fazer ela Porque nada programado Dá certo Tem que fazer de última hora Mas a intenção É essa A intenção é essa Depois do casamento Sair Viajar Vai ficar Mais ou menos Uns sete dias Lá em cima Depois vim descendo Devagarote Depois vim descendo Devagarote Vamos ver Deus é quem sabe Das coisas Então Deus é que vai Encaminhar tudo aí Saída 148 Itapema Rodoviária E aí A gente vai ver E aí 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 Saída 149, Itabema e meia praia a 1km É meia praia só, a outra metade não tem não A CIDADE NO BRASIL Caminhões, pesagem obrigatória 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 Meia praia siga em frente, Jardim Praia Mar saída às direitas Limites de município Itapema e Porto Belo Estamos em Porto Belo Estamos em Porto Belo Saída 754, Porto Belo e Bombinhas Estamos em Porto Belo 15 horas 26 minutos 28 graus de temperatura aqui em Porto Belo, Santa Catarina Covid-19 posto avião Meneghete da outra vez eu achei que esse avião era feito de gesso, pessoal, mas não é avião tem um seguidor do canal que falou que ele já entrou até dentro desse avião, esse é um avião verdadeiro né, então eu retiro que eu falei que o avião era feito de gesso eu imaginei que ele fosse feito de gesso, mas não era um avião normal 15 horas 28 minutos 15 e 28 estamos no KM 157 da rodovia Governador Mário Covas BR-101 que saiu Vamos dar uma paradinha No posto sim Lá de Imbituba Pra gente Imprimir uma documentação Mandaram pra mim agora de pouco Mandaram pra mim agora Mandaram pra mim agora Mandaram pra mim agora de pouco 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 Olha o tanto de água aqui na fábrica Porto Belo Alagou tudo hein Tijuca, último acesso Saída 163 Pois é Saída 1km Ponte sobre o rio Tijuca Extensão 160 160 metros E aí 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 E aí